Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Paula e sou educadora de teclado na fábrica de cultura de Sapopema. No vídeo aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história da música, a influência que teve a música africana para a música brasileira. É impossível falarmos da música brasileira sem lembrarmos da música africana, pois muitos ritmos se derivam desta música. A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvida, o samba. O estilo hoje é o cartão postal musical do país e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular brasileira, o carnaval. Mas os tambores da África trouxeram outros cantos e danças além do samba. A influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu a congada, cavalhada e moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a ponta. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundum, terminaram dando origem à base rítmica do machiche, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Também, há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil colonial. O samba, afoxé, maracatu, congada, lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira, que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro uma de suas mais ricas expressões. Instrumentos como o tambor, atabaque, cuica, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos como o jongo ou danças como a umbigada são também elementos culturais provenientes dos africanos. A cultura brasileira e a rica música que se faz e se consome no Brasil estruturam-se a partir de duas básicas matrizes africanas. A nação do Congo, que se sustenta a espinha dorsal da música, e tem no samba sua manifestação mais popular, que molda principalmente a música religiosa afro-brasileira e os estilos dela decorrente, dos lunduns, congadas e sambas, passando pelos maracatus, afoxé, pontos de umbanda e candomblé, além dos blocos afros. A presença de elementos musicais provenientes da África é marcante na nossa história musical. Os negros têm um papel essencial para a história da música, tanto brasileira quanto mundial. A música brasileira é uma mistura de vários elementos europeus, indígenas e africanos. A nossa música é conhecida pelo seu ritmo, o samba, e essa foi a maior contribuição do povo africano, a diversidade rítmica, as danças e os instrumentos que deles herdamos. A música é um aspecto importante da cultura de um povo, além de uma linguagem, é ainda um mecanismo de registro da história, pois perpetua fatos e cotidianos marcantes de determinados tempos, permitindo esse referencial a gerações futuras, tal como acontece na história oral, a utilização da música como uma fonte histórica. Possui sua importância na construção da identidade dos cidadãos, fazendo com agentes críticos, históricos e reflexivos. Fiquem bem, na medida do possível, fiquem em casa e até a próxima.